Agora quem tem débito de veículos com o Departamento de Trânsito e Transporte do Estado do Pará, a DETRAN, já pode pagar a dívida com cartão de crédito. Então a partir de segunda-feira, que já é o expediente normal, o DETRAN está oferecendo esse serviço na Estação Cidadania. O DETRAN vai começar a parcelar qualquer débito de veículo, com exceção daqueles que já estão parcelados. O novo serviço faz parte do Sistema Integrado de Atendimento, SAI, ferramenta de modernização do órgão, que trará facilidade à população e facilitará a modernidade. O usuário pode tirar o boleto na internet, normalmente na internet, e depois que ele tiver de posse desse boleto bancário, ele procura o serviço do DETRAN, que vai ter um guichês exclusivo somente para pagamento de débitos no cartão de crédito. De acordo com o gerente do Siretran Parauapebas, o pagamento de débitos com cartão de crédito é uma novidade no Estado, porém, é um método com bons resultados em outros estados brasileiros. É uma ferramenta, mais uma que o DETRAN está oferecendo para todos os usuários, aqueles que procuram pagar em cota única, no valor normal, beleza, mas aqueles que querem parcelar o seu débito, ah, não, porque eu quero fazer um planejamento de parcelamento, eles vão conseguir agora no cartão de crédito, que são com três bandeiras, ainda não está identificado quais bandeiras que o cartão de crédito vai passar, mas provavelmente essas mais comuns que tem no mercado, né? Para ter acesso ao novo serviço, o usuário deverá procurar o setor de atendimento aqui na Estação Cidadania, um complexo de prestação de serviços públicos que será inaugurado em Parauapebas no próximo sábado, dia 19. É importante ressaltar que o serviço específico de parcelamentos de dívidas com cartão de crédito só será realizado na estação instalada nas dependências de um shopping da cidade localizado às margens da rodovia municipal Faruque Salmen. A Estação Cidadania é um posto avançado do DETRAN, que está lá dentro também, além de mais 11 serviços oferecidos do governo do estado, do Cefa, Ministério do Trabalho, Procon, Iazep, Depará, Polícia Civil para emissão de carteira de URG, Ministério do Trabalho para carteira de trabalho. Então, além de você procurar o DETRAN para fazer um serviço seu de renovação, de primeira habilitação, você também já poderá, no mesmo momento, também já fazer outro serviço. Então, são um conjunto de serviços ali num local só que você pode estar facilitando a sua vida.